Ok Então Eu acho que era mais interessante Como o Lucas falou Se você fosse fazendo perguntas Mesmo vocês Sem ser para Podermos interagir mais Estamos menos E não temos nenhum objetivo Para chegar ao lado nenhum Então 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 podemos fazer todo o tipo de Podemos explorar o que quisermos Então Ora bem, tinha algumas perguntas Deixem-me só aqui abrir No meu computador Tinha aqui algumas perguntas Que o Lucas me tinha enviado ontem Eu posso começar por uma delas Por alguma delas Portanto Uma pergunta Por exemplo Era Sobre O gato de Schrödinger Só para explicar o que é o gato O que é que é o experimento do gato De Schrödinger Então Vamos voltar à nossa bomba Vamos voltar à nossa bomba Em que temos A nossa luz Vinha Passava num espelho E continua por aqui E continua por aqui Certo? E aqui Eu disse que a seta Tem tamanho Raiz de um meio E aqui embaixo Tem tamanho Raiz de um meio E aqui Tinha tamanho Um Nós Podemos usar aqui Para Falar O que está a acontecer Neste lado Aqui Depois do espelho Quando estamos aqui Nesta parte Aqui Depois do espelho Nós dizemos assim Dizemos que a função de onda Está Metade Para cima Metade Está aqui A seta está Por um lado em cima Vou usar uma notação Para dizer a mesma coisa Que está na figura E que nós sabemos Podemos dizer Que está Em cima Assim significa Que está na parte de cima Com que Provavelmente Com que tamanho Com tamanho Um Sobre raiz de dois Ou então Pode estar Em baixo Com tamanho Um Sobre raiz de dois Ok Enquanto que aqui Até antes Se eu também disser Que havia a possibilidade De estar em cima Ou em baixo Por exemplo Aqui é Depois do espelho Antes do espelho A minha função De onda Antes A minha função Antes A minha função De onda Eu podia dizer Que É Não Está em baixo Não está em cima Então é zero Vezes cima Mais Um Vezes baixo Ok Posso desenhar baixo Como uma seta Para dizer que está em baixo Ora Isto é apenas Escrever em equações O que está na figura Em que eu digo Que aqui em cima Tenho uma seta Que tem Tamanho Raiz de um meio Lá em cima E tamanho Raiz de um meio Lá em baixo E eu escrevo isso Numa equação Dizendo que tenho Uma hipótese Mais a outra hipótese Ok Ou está em cima Ou está em baixo Usamos o sinal de mais Antes do espelho Está tudo em baixo Está sempre Ele vem de baixo Portanto tem probabilidade Um de estar em baixo Zero de estar lá em cima E então Aqui O que nós dizemos Quando temos esta figura Em que ou está em cima Ou está aí por cima Ou está aí por aqui Por baixo E escrevemos aqui Com um sinal de mais Das dois caminhos De hipóteses Dizemos que estamos Numa superposição Quântica Que é uma superposição Quântica De dois estados Ok E a ideia É que o experimento Do gato de Schrödinger É algo parecido Em que em vez de ter Um fóton em cima E um fóton em baixo Temos um gato vivo Ou um gato morto Então vamos ver o que é que pode acontecer Até é fácil fazer aqui Um gato de Schrödinger Porque podemos Pôr aqui a nossa bomba Ok E aqui Colocamos o resto Do experimento Lembram-se o que era O resto do experimento Tinha aqui um espelho Voltava para baixo Aqui não passa nada Mas antes tinha aqui Outro espelho Que a luz vem E uma parte reflete Outra parte passa E aqui fazia uma musiquinha Quando chegava aqui Ou quando chegava aqui Ok E agora Eu vou Colocar tudo isto Tudo isto aqui Dentro de uma caixa Vou colocar todo este experimento aqui Dentro de uma caixa negra Que eu não vejo o que está lá dentro Ok Isto é uma caixa Em que eu Não vejo Ou ouço Nada Lá dentro Mas antes de fazer isso Antes de fechar a caixa Coloco aqui um gatinho Coloco aqui um gatinho E agora Ops E agora Em que estado É que a minha função de onda Lá dentro da caixa está Qual é o meu estado Da minha função de onda Bom A minha função de onda Aqui dentro da caixa Eu não sei Porque não consigo abrir Está numa superposição quântica O que é que pode ter acontecido Bom Ela tinha uma 1 sobre Está num estado Em que Pode ter ido aqui por baixo Isso tem probabilidade 1 sobre raiz de 2 Se for aqui por baixo Foi triste Porque aí Tenho O gato Morto Vamos fazer aqui Rest in peace Para o gato Está aqui O gato Está morto Ou então Foi por cima Certo? E se foi por cima Tinha 1 Sobre raiz de 2 Vezes O gato A bomba não explodiu lá dentro E o gato Está vivo E contente Ok? Se eu quiser ser mais específico Ainda posso explicar mais Posso dizer Ele estava contente E aqui Quando tocou aqui Em cima Quando chegou aqui acima Em A Ou em B Podia tocar duas músicas Podia tocar a música A Ou a música B Certo? Então num caso Eu ainda posso escrever melhor Se quiser Nós estamos a fazer aqui Vamos fazer assim Quando chegar O Fóton toca uma música Vamos a escolher aqui uma música Uma música boa Pode ser Toxic Da Britney Spears E aqui outra música boa Aqui em baixo Aqui pode ser um sertanejo E então o que acontece Qual é o estado Do gato Agora O estado do gato Significa É Ele ou está vivo Ou está morto E quando está vivo Ou ouve o tóxico Ou ouve o sertanejo Com que tamanho? Com tamanho Um meio aqui E um meio aqui Lembra-se Proabilidade 25% Um meio ao quadrado Então na realidade O estado do meu gato É Se eu quiser especificar Que toca A ou toca B O estado total Onde é que eu tenho espaço Para desenhar Vou desenhar aqui Não quero criar uma nova página Deixem-me fazer assim Então na realidade O meu estado O meu estado Si Da caixa É igual A 1 sobre Raiz de 2 Vezes Gato morto Isto é sombra Mais Um meio Vezes Gato vivo Que está a pensar agora Na música tóxica Mais Um meio De gato vivo Que está A pensar No sertanejo E então Esta superposição Aqui temos O nosso gato De Schrödinger Modificado É mais interessante Ainda do que o gato De Schrödinger normal O gato de Schrödinger normal Ou está vivo Ou está morto E nós aqui Com grandes preocupações Pelos Bem-estar animal Até colocamos Uma música Dentro da caixa E temos Uma superposição De gato vivo A ouvir tóxico Gato vivo A ouvir sertanejo Ou o gato morto E sem abrir a caixa Temos esta superposição Quântica Dos vários estados Possíveis E então Isto seria Um experimento Imaginário Que Como Um experimento Microscópico Que é Fóton Fóton ir Ou por cima Ou por baixo Pode gerar algo Macroscópico Como uma bomba Explodir Eu posso imaginar Como essa bomba Explodir Tem consequências Grandes Se eu fechar o estado E não olhar lá dentro Posso imaginar Que tem uma superposição De estados Bem diferentes Macroscópicas É como se fosse Realidades paralelas A que ia acontecer Estas três possibilidades Bem diferentes Então esta aqui Seria uma superposição Quântica Também De novo Posso pôr aqui A mesma coisa E esta aqui Seria então O gato O experimento Este gato Seria o gato De Schrödinger E o que é que acontece Quando eu abro a caixa Quando eu abro a caixa O que acontece É ao abrir a caixa Colapsamos a função De onda Colapsamos a função De onda Agora já sabemos Que a função de onda É seta É a mesma coisa O psi E Numa Das três Possibilidades Quer dizer Abrimos e vemos Ou o gato Estava morto Ou o gato Está a ouvir Uma música Ou o gato Está a ouvir Outra música E aí Qual é a nova Qual fica a ser A nova função De onda Por exemplo Si Fica a ser igual Por exemplo A Gato A ouvir Tóxico Vezes que tamanho Tinha tamanho Um meio Eu escolhi esta possibilidade Mas agora eu vi Tenho certeza Que ele está Não, desculpa Estava aqui Tenho a certeza Que ele está A ouvir tóxico Então Com tamanho Um Então Tinha tamanho Um meio Mas por acaso Eu abri E ouvi o gato A ouvir E a dançar Tóxico Agora já sei Que ele está A ouvir E a dançar Tóxico Por isso O tamanho É 1 E a probabilidade De isso estar A acontecer É 1 Então Tinha 3 possibilidades E agora Tenho uma Possibilidade Com tamanho 1 Agora volto A fazer o experimento Volto a ter Superposição Então aqui Seria uma explicação Tinha aqui Um exemplo Do que se seria Um gato De Schröding Ok Mais alguma Alguma questão aqui Sobre o gato De Schrödinger Ora Este tipo De experimento Em que nós Usamos a física Quântica E começamos A fazer gatos Explodir Ou não Explodir É um exemplo Basicamente De computação Quântica Em que estamos A enviar luz E depois A fazer Uma máquina Neste caso Mata o gato Ou coloca o gato A ouvir música O que acontece É que a luz Vai e começa-se A dividir Em dois feixes Como aqui E a ser Recombinada Então aqui É um exemplo De uma operação Eu podia chamar A isto Um exemplo De computação Quântica Também Em que a luz Entra Só que Em vez de A luz Normalmente Nós imaginamos Que a luz Quando entra É específico Se eu entro A luz Ou o elétron Nos fios Ou vai por cima Ou vai por baixo Aqui o que está A acontecer É que a luz Está aí pelos vários Caminhos ao mesmo tempo Então conseguimos Fazer coisas Que normalmente Com a física Clássica Usual Não conseguimos fazer Como gerar Estas superposições Então a física Quântica É Ter vários processos A acontecer ao mesmo tempo Por isso achamos Que Algumas pessoas Acham que a física Quântica Pode ser Bastante útil E gerar Computadores Melhores Do que os computadores Que temos atualmente Podemos fazer mais quantas Ao mesmo tempo Porque várias coisas Estão a acontecer Simultaneamente Pedro Deixa eu completar Aqui a pergunta E sobre as perspectivas Dessa tecnologia Você acha que é uma coisa Realizável Realizável mesmo assim A curto prazo Como é que está Assim do ponto de vista Da engenharia Eu sei que sai um pouco Da física Mas Como é que você vê isso Então 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 as pessoas Continuam bastante Entusiasmadas Com bastante Otimistas Em relação A computação Quântica Em geral A ideia que eu tenho É que A computação Quântica Há uma componente Da computação Quântica Há duas Deixa-me só dizer Duas coisas Uma é A computação Quântica Usando As regras Apenas as regras Da física Quântica E Usando Em vez de zeros E uns Funções De onda Que é a ideia Base Da computação Quântica Totalmente Quântico Com muitas Luzes Muitos espelhos Muitas divisões E tudo mais É muito difícil Tecnologicamente E ainda não Está muito próximo De ser realizado Mas Ideias Mais simples De física Quântica Em que misturamos Física Quântica Com física clássica E temos computadores Que são metade Quânticos E metade clássicos Isso já existe Alguns Que já conseguem Fazer algumas Operações As pessoas Normalmente Ficam muito Entusiasmadas Com a Computação Quântica Sobre criptografia Acham que Quando houver Computação Quântica A criptografia Vai ficar em risco E vamos conseguir Descobrir os códigos Todos Todos os pontos E tudo mais Isso parece um pouco ridículo Porque é bastante fácil Criar códigos diferentes Que a física Mesmo com física Quântica Não tinha problema Nenhum Não conseguiríamos Quebrar esses códigos Então eu acho Que a aplicação Principal Que as pessoas Estão muito Entusiasmadas Sobre física Quântica Que é criptografia Não acho que faça sentido Porque Ok Um tipo de códigos Podíamos conseguir Quebrar Com computação Quântica Mas imediatamente Outros tipos de códigos Já não O que é muito interessante Eu acho A possibilidade De fazer Física Quântica De fazer Computação Quântica É para simular Moléculas Complicadas Que em particular Podem simular Drogas E remédios E fazer Simulações De química E Química orgânica E Isso parece Muito promissor Porque basicamente O que estamos a fazer Com o computador Quântico O que podemos fazer É simular Basicamente Esses compostos E simulá-los No computador Usando Vários espelhos E várias operações Gerar Uma aproximação De todos esses Compostos Complicados Porque normalmente Num computador clássico É muito difícil De descrever Porque há muitas possibilidades Isso seria promissor Num computador quântico Mas sobre a tecnologia O que é que tem acontecido Nos últimos cinco anos Eu não sei Eu sei que É uma área A Google A Microsoft E várias empresas Investem muito Mas Mas não sei se Não sei muito mais Sobre isso Ora Deixem-me mostrar Aqui uma coisa Que eu acho Deixem-me lembrar Primeiro Se eu sei fazer Se eu me lembro Como é que se faz Deixem-me aproveitar Esta explicação Do gato De xerodinha Para falar De uma coisa Que é bastante interessante Que é Nós aqui Criamos uma máquina Que entrou Uma função de onda Certo? Entrou aqui Uma função de onda In Como eu disse Fizemos uma conta Vamos fazer uma conta Vamos dizer que é Uma caixa negra Como é O nosso computador Nós não sabemos O que está lá dentro E sai uma função De onda Out Ok Ora Aqui O que nós fizemos Foi colocamos Uma função de onda Que no início O fóton Estava em baixo Com probabilidade 1 E no fim Saiu aqui Uma função de onda Em que O fóton Estava Por exemplo 1 sobre raiz De 2 Em baixo Mais 1 sobre raiz De 2 Em 5 Também fizemos Outro experimento Em que dissemos Que além disso E eu disse Comecei em baixo Com I O gato Estava vivo E passei Aqui no fim Para 1 sobre raiz Raiz de 2 De 2 Vezes Estava em baixo E O gato Está morto Mais 1 sobre raiz De 2 Vezes o fóton Está em cima E nesse caso O gato Está vivo Ok Então Isto foi Dois exemplos Que fizemos Fizemos aqui Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 1 Exemplo 2 Numa transformação Uma caixa Que transforma Um estado inicial Num estado final Ora Podíamos perguntar Aqui Quando fazemos Esta transformação Será que podemos Fazer uma máquina Que cria Um clone Que duplica O meu estado Será que eu posso Criar um estado Em que eu coloco Aqui um gato Coloco Na caixa E sai Um estado Que são Dois gatos Gêmeos Gato Vezes gato Seria interessante Fazer uma máquina De física quântica Que fazia uma cópia É o que chamamos Uma xerox É uma máquina De cópia Então duplica Criávamos aqui Um clone Ok Ora A resposta É que Em mecânica Quântica Isto é impossível Não é possível Criar Não é possível Fazer esta máquina E é interessante Que nós Já sabemos Mostrar Porquê que não Vamos mostrar Porquê que não é possível Pode parecer Muito difícil Mostrar Mas não é muito difícil Na realidade Nós já sabemos Já temos a tecnologia Para mostrar Porquê que não é possível Fazer esta máquina Então isto é uma limitação Numa máquina de física quântica Não conseguimos Criar Duplicar O nosso gato Não conseguimos pegar um gato E transformar um gato Em dois gatos Ora Porquê Pela seguinte razão Porque nós O que nós sabemos Aqui Na física quântica O que é que aprendemos Aprendemos que Física quântica É linear Isto é Isto é Se quando eu tinha Uma seta Com tamanho 1 Ela passa Ela roda 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 E passa Por espelhos E no fim Tenho assim Uma seta aqui Com tamanho Raiz do meio Ok O que é que significa Ser linear Significa Que se Isto acontece Então Se a minha seta Tem tamanho Metade Começa logo Com tamanho Metade Do inicial X O que é que acontece Ela roda 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 E acaba Com um tamanho Que é X Vezes Raiz De um meio Ou seja Multiplica Se a seta Diminui Por um fator De X O resultado Diminui Por um fator De X E se eu tinha Uma superposição Se eu tinha Uma soma De estados Cada um deles Roda Ou se transforma De acordo Com as regras E o resultado final É a soma Do resultado final Ok Ora Isso significa Que Se eu Transformar Se eu aplicar No meu gato E tentar Fazer teletransporte Do gato Que está Vamos tentar Imaginar Se a máquina Vamos imaginar A máquina Xerox Vamos fazer assim Xerox Existe E o que vamos fazer É vamos fazer Aqui umas contas Tac 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 E vamos ver Resultado Impossível Inconsistente Bom Então Nesse caso Significa Que o Xerox Não existe Porque assumir Que existe Leva a resultados Inconsistentes Ok Então Deixem-me tentar Explicar Vamos tentar Explicar Vamos então Imaginar que a máquina Existe E vamos duplicar O nosso gato Mas vamos duplicar O gato Que Está o gato A pensar Ainda na máquina Tóxica Ou O gato Que está a pensar No sertanejo Tem um estado Do gato Em tóxico Ou então Um estado Do gato Em sertanejo Esta é uma notação Que o Dirac Introduziu Que é colocar Assim estes símbolos À volta do gato Para indicar Que ela é uma função Do homem E cada um deles Tinha tamanho 1 sobre raiz De 2 1 sobre raiz De 2 Também 1 sobre raiz De 2 Probabilidade Vamos imaginar Por exemplo Probabilidade Um meio De estar a ouvir Tóxico E probabilidade Um meio De estar a ouvir Sertanejo Ora Se colocamos Este estado Na nossa máquina O que é que sai? Por um lado Sai o estado Que eu só pego Neste estado E duplico Este estado Então Por um lado O resultado Final É só pegar Neste estado E copiar Duas vezes Vamos por aqui 1 sobre raiz De meio Vamos só escrever Tóxico Mais 1 sobre raiz De 2 Vezes Sertanejo Vezes A mesma coisa Cria aí um clone Que também está a pensar 1 sobre raiz De 2 Vezes Tóxico Mais 1 sobre raiz De 2 Vezes Sertanejo Ok? Agora vamos abrir O parênteses Se eu abrir O parênteses Isto dá 1 sobre raiz De 2 Vezes 1 sobre raiz De 2 Dá Probabilidade Dá 1 meio Vezes Tóxico Vezes Tóxico Que é o primeiro Gato está Ovitóxico O segundo Gato Está Ovitóxico Mais Este foi Este Vezes Este Agora O primeiro Vezes O último 1 sobre raiz 1 meio Mais uma vez O primeiro Gato está Ovitóxico O segundo Gato está Ovitóxico Mais O segundo Vezes o primeiro Agora O primeiro Gato está Ovitóxico O segundo Gato Está Ovitóxico 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 Os dois Estão A pensar Em Sertanejo Ok Isto é o resultado Que eu obtenho Estas 4 Possibilidades Os dois A pensar Em Tóxico Um A pensar Em Tóxico O Outro Em Sertanejo Ou Então Os dois A pensar Em Sertanejo Foi o que Eu obtive Duplicando Este estado Ora Por outro Lado A mecânica Quânica É linear Isto significa Que eu posso Aplicar A máquina No primeiro O resultado É a mesma coisa Que aplicar Primeiro aqui E depois Aplicar aqui Então O resultado Também tem De dar igual A 1 Sobre Raiz De 2 Vezes Tóxico Vezes A mesma coisa Que é aplicar No primeiro Gato 1 Sobre Raiz De 2 Vezes Tóxico Ok Isto Seria Aplicar A máquina Atuar Aqui No primeiro Ou Então Mais A máquina Pode atuar No segundo Gato E se atuar No segundo Gato Dá 1 Sobre Raiz De 2 Vezes Sertanejo Vezes 1 Sobre Raiz De 2 Vezes Sertanejo E o resultado Que isto dá Se eu fizer É só tirar o parênteses 1 sobre Raiz 2 Vezes 1 sobre Raiz 2 Dá 1 meio 1 meio Tóxico Vezes Tóxico Não tem Espaço Mais 1 meio Sertanejo Vezes Sertanejo Ora O que é que eu vejo Vejo que Este termo aqui Que eu obtenho É este termo aqui Tudo bem Este termo aqui Que eu obtivo O segundo termo Os dois Tóxicos Vou pôr aqui a cor de rosa Porque Sertanejo É romântico É este termo aqui Tudo bem Mas faltam dois termos Onde é que está Este aqui E onde é que está Este aqui Não está Então não é possível As regras da física quântica Não pode ser assim Não pode depender Como eu faço a conta Se eu transformo tudo De uma vez Dá um resultado Se eu aplico aqui Mais aqui Que é o que eu faço De acordo com as regras Da física quântica Dá outro resultado Ou seja Como eu disse O resultado é inconsistente E por isso Não existe uma máquina Que possa duplicar o gato Não existe isso Em física quântica Eu não sei o que está Eu estava a tentar dizer Não sei o que está aqui dentro Mas o que ela faz É isto Mas a resposta é Eu não acredito Não existe nenhuma Não dá para fazer Porque se desse para fazer Eu chegava a uma contradição Então a conclusão É mesmo Xerox Não existe Ok Portanto Acabamos de concluir Que não existe Em física quântica A possibilidade De criar Clores Ora Porquê que eu estava O que é que eu queria falar Uma das razões Que eu queria mencionar Isso é que Nós podíamos imaginar Uma máquina Em que O nosso gato Está a andar agora E ele vem aqui E entra Aqui numa máquina E O que é que acontecia Saia aqui O gato Aparecia aqui Então isto aqui Podia ser Tipo A lua Aqui Seria a terra Não é muito realista A lua é menor Do que a terra Mas tudo bem E aqui O que aconteceria Seria Teletransporte Daqui para aqui Podia ser Um teletransporte Em que o gato Entrava aqui E no fim Do teletransporte Eu tinha Gato Na terra E também Apareceu Gato Na lua Seria o resultado Começar com gato Na terra E teletransportar Ora Nós sabemos Agora Que esta transformação É impossível Então significa Que não existe Em física quântica Teletransporte Que pega no gato E o gato É transportado Para a lua Ora Isso seria Era algo interessante Se existisse Para fazer teletransporte Ora Mas teletransporte Normal Não é bem assim Quando a gente Faz teletransporte O gato Que está na terra Desaparece E aparece apenas O gato na lua Então podemos Perguntar Será que é possível Dizer que eu tenho Na terra O meu estado Que é gato Na terra Vezes A minha máquina Num estado Qualquer E passar Depois de entrar Na máquina Entro Entro Na máquina E passo Para gato Na lua Tudo bem Este quer E aqui Gato morto Ou desfeito Ou transformado Na terra Ou a máquina Noutro estado Desapareceu o gato Desapareceu na terra Está morto E agora Está só na lua Ora Esta transformação Aqui Já é possível Já é possível Entrar o gato O gato na máquina E sair na lua Exatamente O mesmo gato E se teletransporte É algo possível Fazer na física quântica Este teletransporte O teletransporte Em que não Matamos o gato Não é possível Mostrarmos aqui Neste slide Aqui Depois só um parênteses Que eu acho Que é bonito Então Queria falar Queria Quis mostrar Se quiserem Posso falar um pouquinho Mais sobre Teletransporte Posso mostrar Matematicamente Como funciona O teletransporte É um pouco difícil Mas acho que Quem aguentou Até agora Aguentaria Ou então Podemos falar De outras coisas Buracos negros Tiria Quanto que a de cá Vamos lá Próximo Próxima pergunta Isto abri aqui Com a primeira Que mais perguntas Havia Tinha aqui Gato de Schrödinger Tinha aqui Se a velocidade De rotação Da seta É igual À frequência A resposta É sim É exatamente A frequência Da seta Porque a frequência Da luz E a energia Da luz São proporcionais Uma à outra Como nós sabemos Que a luz azul Tem uma dada A frequência Tem uma dada Energia A luz vermelha Tem outra Frequência Tem uma energia Menor Então a energia E a frequência Da luz São relacionadas Uma com a outra A constante Proporcionalidade É a constante Planck Então se eu usar A frequência Da seta Em vez de usar A energia Da seta Nesse caso Até aquela Constante Planck Que eu usei Para converter Energia Em rotação Nem preciso dela Porque a frequência Já por si É uma frequência Então aí A velocidade De rotação Da seta É verdadeiramente A frequência Da seta Seria a resposta A outra pergunta Já respondi A duas Das seis Perguntas Que o Lucas Me tinha enviado Mas em vez De responder Às outras Acho que era Mais interessante Se tivesse agora Algumas perguntas Das pessoas Acho que a Vitória Não sei se ela Quer fazer uma Pergunta agora A Vitória Havia dito Para mim No início Que ela tinha Uma pergunta Vitória Você por acaso Quer fazê-la agora? Relógio? Tá Então eu vou abrir Sua microfone Vitória Oi, oi Dá para me ouvir? Dá sim Não é uma pergunta Que tem a ver Com esse assunto Agora Mas seriam Duas perguntas Relacionadas A primeira Seria assim Tem muitos Fenômenos De ligações Químicas Que são baseados Em compartilhamento De elétrons E junção De orbitais Onde se cria Um orbital Compartilhado As equações Que guiam Esse orbital Compartilhado Elas são Algum tipo De operação Entre as equações Dos orbitais De cada átomo Ok Então Tudo bem Então Como eu falei Os elétrons Que ocupam As orbitais Dos átomos São Sérmiãos Significa Que eles não podem Ocupar O mesmo estado Não podem estar No mesmo estado Não podem estar No mesmo lugar Ora Isso Tem implicações Porque isso Significa Que eu não posso Colocar todos Os elétrons No mesmo estado E por isso Quando eu começo A colocar elétrons À volta do próton Eles vão Ocupando Diferentes orbitais Mas ora Isto é muito qualitativo Estou apenas a dizer Assim uma descrição Muito qualitativa Para fazer mesmo As contas O que eu tenho Que fazer É resolver A equação De Schrödinger Colocando Um potencial Que gera O meu átomo E resolvendo A equação De Schrödinger E vendo Onde é que A equação De Schrödinger Quer ter soluções E isso Imediatamente Me dá A energia Do meu estado Porque a energia Era um dos termos Que aparecia Na equação De Schrödinger E o resultado Dessa análise É que se os átomos São muito simples Conseguimos fazer As contas Exatamente No papel E obter Os níveis Do átomo De hidrogênio Ou do átomo De helio E tudo mais Quando os átomos São mais complicados É um dos exemplos Em que resolvemos Tipicamente A equação De Schrödinger No computador No computador Vemos os vários Níveis orbitais Como eles mudam Uns com os outros Fazendo contas No computador Numericamente E aí já é um problema Mais de química Os físicos Dão a equação De Schrödinger Dizem Esta equação Funciona E agora Se eu quero resolver A equação De Schrödinger Com muitas partículas E que são átomos Mais complicados Tenho de resolver No computador E adivinhar Como é que as orbitais Se vão reorganizar E tudo É muito difícil Porque é um efeito De muitas partículas Interagir umas com as outras Só mesmo usando o computador Conseguimos adivinhar Mas 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 sim É a equação De Schrödinger Que determina Os vários níveis De energia Dos átomos Respondi à pergunta Sim, respondeu Ela tem outra Eu vou abrir de novo O microfone Vitória Vai lá Ok Tipo assim Ainda falando Sobre esses orbitais No átomo O senhor disse Que Quando tem muitas partículas Fica mais difícil De escrever As equações Só que Tem alguns efeitos Como Como a captura K Que seria a captura De um elétron Na primeira camada Do átomo Que ela É uma captura Muito estranha Porque ela é De radioatividade Né? Aí Ela poderia ser Descrita por esses Fenômenos quânticos Por causa que é só Um elétron Que está sendo pegado Entendesse? Aham Então O que acontece Normalmente é assim Um átomo Tem um dado espectro Significa que tem Algumas energias Que o elétron Pode ocupar E essas energias Podem ser A energia Do estado mais baixo Depois aqui Outra energia Depois outra energia Pode ter uma aqui Próximo Pode ter uma aqui Pode ter outra aqui São várias energias Por sempre Significa que Quando eu Jogo luz No meu átomo O elétron Que estava aqui Pode subir para aqui E ir agora Ocupar esta orbital Mas depois Passa um tempo E este elétron Vai cair de novo Para aqui E sobra uma energia Um ΔE Que é igual A energia Neste caso Do estado 2 Menos a energia Do estado 1 Ora Esta diferença De energia Pode dar Uma constante De Planck Vezes Uma frequência Por exemplo Correspondente À cor azul Sei lá Para alguns átomos Pode ser isso O que é que isso significa? Significava que eu tinha Um átomo Por exemplo Em que eu jogava Luz Ok? E ele Por vezes Passava o elétron Para este estado E depois Eu tinha o meu material Eu jogava luz E depois O que acontecia É que saíam Fótons azuis E depois Eu quando Quando vejo Vejo E penso Que é um material Azul Então eu incidi luz Saiu A luz azul Do meu material Porque por acaso Este material Tem esta diferença E eu aí vejo Pena de energia Aqui está uma diferença Maior E agora Só tenho Quando incide luz Os elétrons Apenas saltam Num vário nível Para o outro E depois Caem de novo E libertam a energia Aí fica mais simples Então Determinar o espectro Do material É complicado Preciso de computador Ou então De fazer um experimento Depois de determinar O espectro Entender o que acontece Quando começa a incidir luz E os elétrons Saltam de um nível Para o outro E já é mais fácil Porque já tenho Resultado do espectro Então depende Do tipo de perguntas Que queremos fazer Se a pergunta for Por exemplo Eu tenho o meu material Vou acrescentar Umas dadas impurezas Que vai mudar o espectro Qual é o novo espectro? Uh Isso é muito difícil Agora Eu tenho o meu material Vou incidir luz Amarela no material O que é que vai acontecer? Isso é mais fácil Depende do tipo de perguntas São todas perguntas de química Mas algumas são mais fáceis Que outras Bom, vamos ver Alguém quer fazer outra pergunta? Pelo microfone Talvez Deixa eu ver aqui Olha, Pedro Peraí Peraí Tem três coisas aqui Deixa eu ler Ó Deixa eu colocar as três perguntas O Henrique Takagi Ele fala Ah, tá Foi uma afirmação Na verdade A Vitória ainda pergunta Mesmo em fenômenos Incomuns Como a radioatividade Que elimina elétrons Ou que come elétrons Para o núcleo Eu acho que Entendi bem É Não, é um pouco diferente Radioatividade Não sei Que tipo de radioatividade Está a pensar Mas está a pensar Em queimente fraco É outra coisa diferente Existem fenômenos radioativos Em que, por exemplo Um próton E um elétron Geram Um nêutron E um neutrino Por exemplo Isto seria um decaimento Em que O que poderia acontecer É que o próton Mais um elétron Se transformavam Num nêutron E um neutrino Por exemplo Isto é um processo Mais complicado É um processo Que requer mais energia Porque esta energia Aqui A massa A energia A energia é igual a massa Então A diferença da massa Entre o próton E o nêutron É aproximadamente Igual A três vezes A massa do elétron Vezes a velocidade Da luz ao quadrado Então Isto significa Que A diferença de energia Vezes a velocidade Da luz ao quadrado Que é Quanta energia Era necessário Para fazer este processo É mais ou menos Três vezes a massa Do elétron ao quadrado Significa que É uma energia grande É uma energia Já suficiente Para criar elétrons Do vácuo E tudo mais Aí estamos a entrar Neste processo Do domínio Da mecânica Quântica Relativista Em que já temos Efeitos relativistas Então Aí é mais complicado Do que falamos Durante estas aulas Temos de generalizar E misturar A física quântica Com a relatividade Porque já estamos A envolver energias Que são suficientes Para criar Pares de elétrons E tudo mais Isto é maior Que duas vezes A massa do elétron Vezes a velocidade A luz ao quadrado Que é a energia Necessária Para criar Dois elétrons Do vácuo Então Já são processos Que envolvem Energias maiores Talvez eu daqui a pouco Posso falar um pouco Aqui vamos Fazer aqui uma lista De coisas que talvez Podemos falar se quiserem Uma seria este Teletransporte Para se vocês Ficarem sem ideias E quiser Teletransporte Outra Podia ser Reações químicas Nas estrelas Que geram Quando estamos A gerar Buracos negros Não é algo Que eu saiba muito Mas acho que sei Suficiente Para falar um pouquinho Em que uma das coisas Que pode acontecer Exatamente no núcleo Das estrelas É esta radioatividade Que transforma Prótons e elétrons Que estão dentro Da estrela Em neutrons E por exemplo Esse processo Aqui em que Prótons e elétrons Transformam em neutrons Seria o processo De criar estrelas De neutrons Por exemplo Que é um objeto Muito pesado Que é o objeto Que é criado Antes de se formar Um buraco negro Começamos com estrelas Normais Depois ficamos Com anãs brancas Depois ficamos Com estrelas Neutrons E finalmente Ficamos com buracos Negros Então Este processo Aqui é um processo Que acontece Por exemplo Nas estrelas Quando passamos De estrelas brancas Do white dwarfs Para estrelas Neutrons Por exemplo Eu posso falar Um pouquinho mais Sobre buracos negros E formação De buracos negros Pedro Tem uma pergunta Aqui do Theo Que ele está sem microfone Que ele pede Para você Explicar O que é o espinho Que exatamente é o espinho Das partículas Ora A forma O espinho Normalmente Nós atualmente Dizemos Que a partícula Uma partícula É igual A um ponto Mais Se quiserem Uma seta Imaginária Ok? Então Até agora É como temos pensado Em partículas Ora Na realidade A partícula É como se Ela não é apenas um ponto Não é uma coisa Tão adolescida Assim Ela tem Um estado Tenha Na realidade Por exemplo Um elétron Não é apenas um ponto Pode ser Opa Aparentemente Tivemos Alguma queda Aqui Vamos ver Se o Pedro Volta logo Espero que vocês Estejam me escutando Também Para não ficar Falando sozinho Confirmem no chat Se está tudo bem Por favor Se vocês me ouvem Certo Então acho que Algo semelhante Ao que aconteceu Na semana passada Aquele momento Em que eu tenho Que enrolar Aqui um pouco Mas Vocês podem pensar Em outras perguntas Tá? Vocês estão muito tímidos Se quiserem fazer As perguntas Pelo microfone Como a Vitória fez Também Fiquem à vontade E vamos esperar O Pedro Voltar Ok Agora Devem ter parado De me ouvir Porque Eu me parecia Que estava a antecipar Que estava a cair Mas eu já estou A ligar aqui de novo Isso Agora está bem Agora está bem Foi só uns 15 segundos Eu não liguei Pelo computador Mas agora estou a ligar Aqui pelo iPad Pronto Pronto This major Is being recorded Obrigado. Obrigado. É que, e eu tenho de dizer assim, em vez de ter o elétron, em vez de ter uma seta imaginária, que apenas diz uma seta em que tem um tamanho X e a probabilidade do elétron estar em, neste ponto P, é igual a X ao quadrado. Na realidade, o que eu preciso é de uma seta, em vez de uma seta, na realidade o elétron é um pouquinho mais complicado. E eu tenho de pensar que tenho, se quiserem, um vetor, que tenho duas setas, uma seta em cima e uma seta em baixo, por exemplo, esta seta aqui e a outra seta aqui, com tamanho X e Y, em que a probabilidade de o elétron estar em P com spin, estar em P com spin, 1 meio, isto é, a probabilidade de ele estar em P a rodar num dado sentido, como um dado de momento angular, é igual a X ao quadrado. E a probabilidade de o elétron estar em P com spin, menos 1 meio, é igual a Y ao quadrado. Então, na realidade, o nosso elétron é como se ele tivesse dois relógios, um relógio no pulso esquerdo, um relógio no pulso direito, duas setas, elas vão ambas mudando e, na realidade, quando eu faço um experimento, eu posso medir elétron com spin para cima ou elétron com spin para baixo. Então, isto seria um exemplo de spin da partícula. É um momento angular intrínseco. É como uma propriedade extra da partícula que ela tem. Ela tem uma característica, então é como se existissem dois elétrons. Há o elétron spin para cima e o elétron spin para baixo. Então, se eu tiver um experimento que pode mudar o spin do elétron, por exemplo, se eu aqui nos vidros dos meus experimentos, se eu tivesse a fazer experimento com elétrons e pudesse mudar o spin do elétron sempre que passa, e eu aí tinha de começar a seguir o spin. E a ver, o spin está para cima, está para baixo? O que é que está a acontecer quando eles estão a passar nesses feitos? Complicada toda a análise daqui para daqui. Mas se nunca mudar o spin, posso ignorar o spin e pensar apenas na seta para cima e ignorar o resto. Então, o spin é momento angular intrínseco da partícula. É como se a partícula fosse um pequeno peão, em português de Portugal, não sei como é que se dizem. É em português de Brasil. Se calhar também é peão. Um pequeno objeto que tem momento angular. É peão também. Ok. Então é isso. A luz, por exemplo, também tem uma propriedade como a spin, que é a polarização. Também, quando eu envio luz, uma partícula de luz, não basta dizer aqui está a partícula de luz. Tem que dizer e com que polarização é que está? Para a esquerda ou para a direita? O clockwise e o counterclockwise. E é como o spin também. Na realidade, é exatamente igual ao spin. Só que o spin do elétron é um meio ou menos um meio, e o spin do fóton é um ou menos um. Mas isso é um pouco mais avançado. Não vale a pena estarmos a falar muito. Mas é igual. É como se tivesse uma rotação intrínseca. Mais perguntas? Ó, peraí. Só um minuto que a Vitória levantou a mão. Não sei se ela tem alguma dúvida. Você quer escrever, Vitória? Ou quer perguntar? Talvez seja sobre essa parte. Vamos ver o que ela fala. Ou se ela levanta a mão por acaso. Certo. Eu vou, então, abrir seu microfone e você tira a sua dúvida rapidinho. Peraí. E aí, em seguida, tem outra pergunta. Vai lá, Vitória. Oi, oi, oi. É tipo assim. É uma dúvida rápida. O senhor usou matrizes aí para representar o vetor no ponto P. Mas eu posso usar a matriz para representar vários vetores, cada um sendo uma partícula diferente? Por exemplo, uma linha para o elétron, uma linha para o fóton. Eu posso fazer desse jeito? Ah, não. Não. A resposta base... Ah, sem irem mais detalhes. A resposta curta é não. Deixa-me só explicar porquê. Porquê? Eu que tenho é assim. Tenho. Vamos imaginar que tem um elétron e um próton. E o elétron pode ter esse pino para cima e esse pino para baixo. E o próton pode ter esse pino para cima e esse pino para baixo. Aí, o que eu diria é que tenho quatro possibilidades. Tenho elétron para cima, próton para cima. Elétron para cima, próton para baixo. Elétron para baixo, próton para cima. Ou elétron para baixo e próton para baixo. Então, seria um vetor com quatro possibilidades e não dois vetores com duas possibilidades. Porque apenas há uma probabilidade de estarem os dois para cima. Apenas há uma probabilidade de estarem os dois para baixo. Não há duas probabilidades, certo? Se tenho duas partículas, ou estão as duas em baixo, ou estão as duas em cima, ou uma está em cima e uma em baixo, são várias probabilidades. Então, a lista de probabilidades tem quatro entradas. Então, é um vetor de tamanho quatro, a forma mais correta de pensar em multipartículas. Ok? Então, seria um vetor de tamanho quatro se eu tivesse um elétron e um próton. E se eu tiver muitos elétrons e muitos próton? É um vetor enorme. Porque é um vetor que tem as várias possibilidades. Todos para cima, todos para cima e um deles para baixo, todos para cima e dois para baixo. Então, quando eu tenho N elétrons, aqui foi para duas partículas. Ok? Aqui duas partículas, já ficou um vetor de tamanho quatro. Quando eu tenho N partículas, cada uma pode estar para cima ou para baixo, vai dar um vetor de tamanho dois levantado a N. Porque cada uma pode ser para cima ou para baixo. Ou seja, se o N for 10, dois levantado a 10 é um número gigantesco. Quanto é que é dois levantados a 10? De dois levantados a 10 já dá 1024. Então, gera um vetor para 10 partículas. Então, é um vetor que tem de tamanho 1024. Por isso é que eu preciso de computadores. Se eu quiser estudar, escrever 1024 equações, imagina lá, não é? Tem 1024 equações de soidinha, uma para cada componente. Ver como é que elas se misturam umas com as outras e tudo mais. É só com um computador. Se for numa partícula ou duas, ok. Escrever duas ou três ou quatro equações, tudo bem. Aí é fácil. Mas aí, claramente, entra a complicação de, no momento em que começa a considerar muitas partículas, fica, de facto, muito complicado, porque há muitas hipóteses. Elas podem estar todas para cima. Algumas podem estar para baixo. Há, de facto, muitas possibilidades, por isso não há como fugir a uma complexidade que cresce exponencialmente. Então, este é o problema. O que é muito difícil a fazer simulações sobre física de partículas é, precisamente, devido a este 2 levantado a N. Quando o N é 20, que é um número razoável para uma molécula, não é? 2 levantado a 10 é 1024. Ainda é razoável. Mas 2 levantado a 20 é 1 milhão. É impossível resolver 1 milhão de equações acopladas no computador normal. Mas, se for num computador quântico, é apenas fazer 10 partículazinhas, simular 10 partículas quânticas e resolver. Não é tão complicado assim. Ou 20 partículas quânticas e resolver. Então, com 20 espelhos quânticos, digamos assim, eu consigo simular estes 2 levantado a 20. Que, num computador, seria resolver equações 2 levantado a 20 equações. Um milhão de equações. Por isso, um computador quântico poderia ser muito útil para estudar essa química e estas equações quando começamos a ter estas partículas com várias possibilidades. Bom, Pedro. Tem uma pergunta que o Rafael Augusto faz. Na verdade, é um pedido. Se você poderia falar um pouco sobre gravidade quântica em loop. Rafael Augusto. Então, o que acontece no mundo quando temos uma partícula? que vai de um ponto para o outro. Ela vai de um ponto para o outro. Temos de somar todas as possibilidades. Não apenas todas as trajetórias, mas como nós falamos no fim da última aula, sobre todas as possibilidades que podem acontecer envolvendo, inclusive, a multipartículas. Por exemplo, ela pode gerar um fóton e depois apanhar o fóton mais tarde. Ou pode até jogar um fóton que, por sua vez, se divide num elétron e num antielétron, que depois se aniquilam de novo, voltam a produzir um fóton e apanham o fóton mais tarde. E eu tenho de somar todas estas possibilidades. Ora, cada possibilidade, se eu tiver aqui um elétron, que vem daqui até aqui, e quando chega aqui toca uma música, e eu aqui quero estudar esta seta do elétron. A seta do elétron começou aqui para cima, com tamanho 1, e quero estudar a seta do elétron, que tem um dado tamanho e uma dada rotação teta. Ora, antes teta era igual a quê? Era igual à energia do elétron. Podemos dizer que a energia do elétron é algo tipo a massa do elétron vezes a velocidade da luz ao quadrado, vezes a dividir por h traçado, que é a constante de Planck, isto seria a energia deste elétron, vezes o tempo que este elétron demora a ir de um caminho para o outro. Ok? Mas, o que acontece é que isto seria só o elétron a andar. Mas depois temos todas estas possibilidades. Mais a probabilidade de emitir um fóton, vai dar um termo parecido a este, vai ter todo o tempo, o tempo é igual, massa do elétron, c ao quadrado, a dividir por h traçado. Mas, por exemplo, neste caso, vai ter, se esta probabilidade for x e esta for x, se esta aqui também é x, é igual, todos estes desenhos são x, x, por exemplo, esta figura aqui, dava 1, 2, 3, 4, 5 vezes que x acontece, x à quinta. Por exemplo, esta figura aqui. Vezes o tempo t. Mais, etc. Em que esta etc. são as outras infinitas possibilidades. Ora, quando eu somo isto tudo, eu obtenho t vezes a soma de tudo isto. Eu posso pôr aqui o h traçado de fora, ok? Então, é a soma de tudo a dividir pelo h traçado. Ora, o problema é que, se eu fizer a conta sem ter muito cuidado, esta soma disto tudo dá infinito. Ora, isto não me parece muito bom. Porque, o que é que isto significa? Significa que este ângulo aqui seria infinito. Ora, não faz muito sentido. Ok? Então, isto é um problema que temos de resolver em teoria de campo. Como é que nós fazemos em teoria quântica de campo? Parece que temos um tempo infinito. Mais, mais. Como é que fazemos, então, em teoria quântica de campo, em que em que eu somo estas possibilidades todas, mas começa a dar infinito. Ora, na realidade, o elétron, quando chega, tem uma dada certa. Não dá nada infinito. Dá qualquer coisa qualquer coisa diferente. Então, a proposta é aqui tinha todos estes termos, vamos escrever assim, mais os efeitos quânticos, aqui, que são, o que é? Pode ser uma coisa qualquer vezes x, mais uma coisa qualquer vezes x ao quadrado, mais uma coisa qualquer vezes x ao quadrado, mais etc. uma soma infinita de muito do elétron em emitir fótons várias vezes. Cada vez que emite um fóton paga um fator de x. E tem uma soma infinita que, por vezes, dá um resultado finito, como nós vimos, soma geométrica, mas, por vezes, pode não convergir, pode dar uma soma infinita. Ok? Ora, o que é que acontece? E, por vezes, de facto, a soma dá infinito em física quântica. Mas nós sabemos resolver este problema. Ok? Nós sabemos resolver este problema. Nós dizemos assim, não, não, o ângulo que eu observo experimentalmente é um ângulo físico. Este ângulo não é infinito, não dá nada infinito. Eu faço um experimento e eu vejo quanto é que dá o ângulo. e eu digo, então, este ângulo que eu obtenho aqui é o ângulo que eu obtenho no experimento e eu digo, este ângulo, como é o ângulo final, vou dizer que esta é a massa do elétron, a massa física, vamos escrever em inglês, a massa física, vou pôr aqui física, vezes o tempo. Eu não quero saber sobre todos esses elétrons, quero saber se ele foi ou a energia física se fizerem vezes o tempo. Mas então o que isso significa? O que é que eu posso dizer? Isto é um ângulo, é o ângulo do experimento que dá uma dada energia vezes o seu tempo. Então isso significa que esta energia que eu pensava que era a energia inicial, que é a energia que nós chamamos a energia nua, porque não tem efeitos quânticos, é como se tivesse o elétron nu, não tem estes fótons todos à volta. Vou fazer um truque, vou dizer que esta energia é menos infinito mais a energia física. E agora o que é que acontece? O que acontece é que o menos infinito cancela o mais infinito dos efeitos quânticos e o que sobra é a energia física. Estes efeitos quânticos eram um problema, não convergia, estava a dar igual a mais infinito e agora o infinito cancelou. Este infinito cancelou com este infinito. E sobrou um resultado infinito. E esse seria o resultado do experimento. Ora, isso parece piada, mas na realidade é assim que funciona. Como é que nós fazemos na prática? Na prática eu não posso fazer infinito mais 2 menos infinito igual a 2. Certo? Não se pode brincar assim. Não posso andar a somar e subtrair infinitos e cancelar infinitos. Então, na prática e isto eu estou a ir em direção à resposta à pergunta, na prática temos, precisamos transformar o infinito nalgo infinito. Primeiro. Então, uma hipótese para fazer isso é dizer assim, vamos transformar o nosso espaço-tempo numa num reticulado. Vamos introduzir aqui uma rede, um reticulado do espaço-tempo. Como quando nós tínhamos aquelas número infinito de fendas. Isto é uma rede, um reticulado aqui, uma grid no espaço-tempo em que esta tenho aqui um tamanho epsilon, tenho aqui um num volume V, eu vou ter N que vai ser igual a um dado volume a dividir por epsilon ao cubo cubinhos. Eu só estou a desenhar duas direções, mas vocês imaginam que tem mais direções. Então, vou ter infinitos cubinhos no espaço-tempo imaginário. E eu digo que o meu elétron só anda nos pontos do cubinho. Ele vem, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. De longe, se eu fizer infinitos cubinhos, parece que dá para fazer qualquer trajetória. Porque qualquer trajetória que parece que é curva, na realidade, é uma sequência de tracinhos. É isso que eu estou a fazer no computador. No computador eu tenho pixels. Então, esta linha parece curva, mas se forem bem, bem perto, ela na realidade é uma sequência de linhas retas. Então, se eu tiver muitos pixels no meu universo, qualquer coisa serve. E eu agora, o meu fóton também. Ele vinha por aqui, e vamos fazer o fóton outra coisa. O fóton vinha por aqui, vinha por aqui, vinha por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E o meu elétron vem por aqui, por exemplo. Então, isto seria o elétron e o fóton. Agora, em vez de dar infinito, agora infinitas, quantas possibilidades há de vir para aqui e até aqui? Há muitas. Pode ir por aqui, pode ir por aqui. Certo? Há muitas possibilidades, mas não há infinitas. Se eu tiver um reticulado, não passa a dar infinito. Neste caso, infinito passa a dar um número muito grande, proporcional que está, passa para uma função de n, em que n é quantos cubinhos há. Esta função tal que f de n, quando n vai para infinito, vai para infinito. há infinitas possibilidades se eu fizer uma rede infinita. Mas se a rede for finita, para cada n infinito, é um resultado, uma função de n. E aí, o que acontece é que o meu primeiro infinito vai dar uma função f1 de n, o meu segundo infinito vai dar outra função f2 de n. Agora, o que pode acontecer é que f1 de n menos f2 de n pode ser igual a finito quando n vai para infinito. Aí já está bem definido. E é assim que nós fazemos. Discretizamos, ajustamos os parâmetros de tal modo que o limite, quando o número de possibilidades vai para infinito dá finito e é isso que nós observamos. Nós não observamos no laboratório a massa nua do elétron. só conseguimos medir a massa vestida do elétron em que ele interage com todos estes fótons e todas as partículas microscópicas. Então, esta massa física é a única que conseguimos medir. E o que está a acontecer é que a massa, se nós conseguíssemos medir a massa nua, ela era gigantesca, ela seria infinita. E a massa infinita mais todos os efeitos quânticos é que dá uma massa finita que nós observamos no laboratório. Ora, tudo bem, isto é o que nós conseguimos fazer. E agora, a questão é que isto funciona para luz, que são fótons, funciona bem para elétrons, funciona bem para gluons, que são partículas que estão dentro do, que interagem com os quarks e os antiquarks, também funciona bem para quarks, também funciona bem para antiquarks, funciona bem para basicamente todas as partículas que conhecemos, para o bosão de Higgs, menos, não sabemos fazer esta conta para o graviton, a partícula de gravidade. Essa é a única para a qual, quando tentamos fazer esta conta, não conseguimos cancelar estes infinitos. Não sabemos fazer. então, loop quantum gravity, que é o graviton, não sei como é que pode ser isso em português, não sei como é que é, mas loop quantum gravity, tenta tirar este infinito de alguma forma. e assim, quantificar a gravidade e tratar o graviton, foi uma forma que conseguimos tratar as outras partículas. Até agora não conseguiu. Até agora ainda ninguém conseguiu fazer desta forma assim. Há alguns físicos, eu, por exemplo, acredito que não dá. Acredito que nós sabemos quando é que o infinito sai, quando é que o infinito não sai, e no caso do graviton não vai sair. Eu acredito que isto não vai funcionar. Mas ok, isso é a minha opinião. Outras pessoas acreditam noutra coisa. Só para comparar, por exemplo, outras teorias tentam outras coisas diferentes. Por exemplo, a teoria de cordas diz outra coisa, tenta, resolve o problema de outra forma. Diz que em vez de ter a partícula, que é um ponto, a partícula passa a ser uma corda. E quando a partícula passa de um ponto para uma corda, agora ela é uma pequena corda. De longe parece um ponto, mas se eu for ver bem perto, ela é uma pequena corda de energia. Isso é uma proposta para uma descrição das partículas fundamentais. Antes já vimos que as partículas pensavam que eram um ponto, na realidade têm outras propriedades, como se fine, por exemplo. Aqui tem, elas na realidade são uma corda. Ora, o que acontece neste caso é que quando fazemos isto, os infinitos desaparecem. Então, a proposta é bem radical, em vez de pontos, as partículas são pequenas cordas de energia, mas uma coisa que de facto funciona é que não há infinitos. E na realidade, em teoria de cordas, conseguimos tratar o graviton de uma forma quântica. Se a teoria descreve a natureza ou não, é difícil de saber, porque eu tinha de olhar bem, bem, bem perto, o que significa energia gigantesca que não temos ação. Mas é outra solução bem diferente. A solução da gravitação da teoria das cordas é dizer, não, temos de repensar o que eu pensava como uma partícula. Ela não é um ponto, nem sequer é uma setinha de espina, é bem mais complicado. Ela é uma pequenina corda de energia. E nesse caso, o que acontece é que os infinitos vão embora, desaparecem e é uma das razões pelas quais os físicos gostam bastante da teoria de cordas. bom, Pedro, tem algumas pessoas pedindo para você falar sobre buracos negros e alguma possível relação com mecânica quântica, mas o Lucas, deixa eu achar aqui, é, o Lucas de Melo, ele tem uma pergunta sobre relatividade, então, talvez seja bom ele fazer a pergunta e a partir daí de alguma forma falar sobre buracos negros, não sei. Eu vou abrir o microfone para você então, tá, Lucas? Só um minuto. Deixa eu achar, tá aqui, Lucas de Melo. Vai lá, Lucas. Beleza, Pedro, Lucas, pessoal, bom dia. Bom dia. Uma das dificuldades de quem não está na graduação é conseguir começar a estudar essas teorias, tanto a quântica quanto a relatividade, porque você acaba pegando muito conteúdo tipo disperso na internet e a gente tem problema com a tradução, pega blogs aí que não tem muito conhecimento e divulga de qualquer jeito e aí a gente acaba sofrendo com isso aí, mas a gente vai levando de pouco a pouco até entrar no jeito metódico, certo? Uma das, uma dos possoados pelo que eu entendi da relatividade do menino Weissen lá é que ele diz que a luz tem a mesma velocidade para qualquer pessoa que seria como que o ponto de referência não importa, sempre a gente tem a mesma velocidade, a gente mede a mesma velocidade da luz, certo? Certo. Certo. Eu tive, eu fiz um experimento mental e aí eu não sei como que reagiria nesse experimento. Deixa eu ver se eu consigo explicar, na cabeça está muito claro, mas eu não sei se explicando seria tão claro assim. Imagina um universo unidimensional, certo? Uma linha reta, uma pessoa com uma lanterna e eu a um segundo luz daquela pessoa de distância, certo? E ela vai lá e acende aquela, o faixa de luz e esse faixa de luz chega até mim em um segundo luz, certo? um segundo, no caso. Na mecânica normal que a gente conhece, aquela clássica do Newton, se eu me movesse com uma velocidade sei lá, V para o lado, eu seria interceptado por essa luz um pouquinho mais para frente, porque a minha velocidade acabaria afetando a velocidade da luz e a gente acabaria somando ou subtraindo uma da outra. mas como eu meço a mesma velocidade da luz quer dizer que então não importa o quanto eu vou para o lado sempre vou ser interceptado no mesmo canto já que eu tenho que medir a velocidade da luz caso eu tenha entendido essa é uma das perguntas que eu tenho e ainda sobre o que eu tinha dito os problemas que a gente tem de pegar coisa dispersa uma das outras dificuldades que a gente tem em entender da física é saber de onde surgiram essas teorias e entender o contexto histórico pelo que eu entendi o Maxwell foi uma das primeiras pessoas que sintetizaram a ideia da luz magnetismo e a eletricidade e parece que foi dali que surgiu essa ideia da luz estar a certa velocidade e parece que foi dali também que saiu a constante de ser pedido para todo mundo a mesma velocidade só que é difícil você saber em qual artigo foi que ele publicou isso ou livro e se você for parar para analisar todos os artigos e livros de todos os físicos fica muito difícil achar então se você souber na onde foi que saiu isso aí ou o livro que eles postaram alguma coisa sintetizada disso aí seria de grande ajuda ok 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 então deixe-me só resumir o que o vosso colega falou ele estava a dizer se eu entendi bem que se eu tenho um observador que joga um fóton uma partícula de luz a velocidade da luz que nós usamos esta letra c quem está a jogar o fóton está a ver o fóton aqui a pessoa que está aqui a ver o fóton com o olho dela ela vê o fóton a sair dela a ir embora com a velocidade da luz c ora a pessoa se estiver a jogar o fóton em cima de um carro que está com velocidade de linha ok e outra pessoa está a observar essa pessoa e ela própria está num carro que está com velocidade de v se fosse uma bola que eu jogo a bola com velocidade de c a pessoa que está aqui o que é que ela vê vê com a velocidade da luz mais a velocidade de linha mais a velocidade de v porque está tudo a ajudar eu tenho dois carros um em direção ao outro mais a velocidade adiciono todas ora isso seria a intuição newtoniana era o que eu pensaria que seria a resposta normal se a adição de velocidades normal mas na realidade não é verdade a pessoa vê só com a velocidade da luz não tem nada destes mais e esse é um postulado fundamental é assim que funciona a natureza a pessoa joga a velocidade da luz esta aqui e a outra pessoa vê a mesma velocidade da luz não vê uma velocidade da luz maior ou menor não importa se está em cima de um carro se não está em cima de um carro é sempre a mesma velocidade da luz ora isso de facto é um dos postulados da relatividade não dá para derivar eu posso eu assumo esse postulado e vejo quais as consequências desse postulado esse postulado uma das formas que dá para explicar ou uma das formas que dá para trocar esse postulado por outro postulado é que havia uma tensão entre as equações de Maxwell mais a física de Galileu e não de Einstein não ligava bem então ou tinha de mudar a física de Galileu ou tinha de mudar as equações de Maxwell que descrevem a luz então as duas juntas não dava então as duas juntas não dá então havia duas hipóteses na altura ou trocamos Maxwell ou temos de substituir Maxwell por outra coisa ok? temos de trocar Maxwell por outra coisa ou então temos de trocar as regras de Galileu por outra coisa e quase toda a gente estava a tentar a primeira quase toda a gente estava a pensar o que é que falta na teoria de Maxwell porque isto não está a funcionar eu muro de referencial e as equações não são iguais a velocidade da luz parece dar sempre igual isso não faz sentido como é que pode ser eu jogo a velocidade da luz se eu estiver em direção a ela também quase com a velocidade da luz eu não vejo o dobro da velocidade da luz como é que é possível tenho de mudar as equações de Maxwell quase toda a gente estava a tentar mudar as equações de Maxwell aí o Einstein diz não vamos mudar as regras de Galileu vamos dizer que a velocidade da luz é a mesma a mesma para todos os observadores e não temos de mudar as equações de Maxwell e tudo funciona é outro postulado diferente quem decide é a natureza e a natureza eu decido que Einstein tem razão a velocidade da luz é igual para todos os observadores então na realidade é Galileu que temos de mudar quanto a referências originais quais os papers originais em que falam isso eu não sei eu teria de procurar no Google não sei tanto como pode ser sobre referências para estudar estas matérias o que eu aconselho em geral é que se querem estudar já coisas mais avançadas enquanto ainda estão no ensino médio e querem ir já estudando um pouquinho para a frente eu diria que tipicamente o mais importante é estudar para a frente e quem quiser pode ir estudando para a frente facilmente é matemática e não física então para entender bem física equações Schrödinger física quântica relatividade relatividade geral tem-se de saber matemática tem-se de saber mais matemática do que o que vocês sabem e essa matemática é relativamente fácil de começar a aprender é fácil de aprender o que é uma derivada o que é um integral o que é um número complexo o que é um integral complexo o que é uma equação diferencial todas essas coisas são fáceis de estudar é matemática tem regras muito claras não tem tantos argumentos físicos quando a pessoa sabe muito a matemática depois a física é muito fácil porque só temos de pensar nos conceitos não estamos com a dificuldade da matemática então eu recomendo tipicamente recomendaria querem avançar mais para a frente já estudando física quântica e tudo mais vão mais para o lado da matemática tentas ver vejam nas páginas das universidades quais as cadeiras que o pessoal tem de matemática no primeiro ano no segundo ano e eu começaria primeiro a estudar essa matemática e automaticamente depois quando começarem a procurar na internet vão começar a encontrar fórmulas que usam essa matemática e vai ser muito mais fácil começar a estudar para a frente depois de entrar na matemática se quiserem relatividade por exemplo um livro que eu recomendaria era o de inverno um bom livro é um livro do autor de inverno acho que é um bom livro para quem para quem quer estudar sozinho e quem está a começar para a relatividade bom Pedro vou aproveitar e fazer uma rápida propaganda aqui pessoal já que o Pedro falou sobre matemática provavelmente daqui a duas semanas a gente vai fazer umas aulas à tarde vai ser no sábado à tarde o curso de partículas vai ser pela manhã e vai acontecer algumas aulas à tarde exatamente para dar uma introdução a vocês sobre essa matemática sobre a qual o Pedro está falando um pouco de derivadas funções integrais números complexos e tal aí eu vou manter vocês informados também pelo e-mail fiquem atentos então Pedro eu proponho que agora já que são 11h30 a gente faça um intervalinho e sei lá 10, 15 minutos acho que é tranquilo e aí a gente volta porque tem mais uma boa quantidade de perguntas ainda sim vai ser online também Stephanie vai ser provavelmente pelo Zoom mas no sábado à tarde as aulas do Ricardo vão acontecer que é o curso de introdução física de partículas elas vão acontecer de manhã da mesma forma como estão acontecendo as aulas do Pedro e essas aulas de ferramentas matemáticas que é o nome que a gente colocou vão acontecer à tarde provavelmente de duas às quatro aí vai ser uma coisa um pouco mais curta porque a ideia é que vocês façam bastante exercícios vocês vão ter sempre listas de exercícios então a gente vai começar por operações envolvendo vetor depois funções limites derivadas vai ser um um estudo assim bem digamos assim vagaroso para que vocês consigam praticar essa matemática sobre a qual o Pedro está falando certo? então vamos para o intervalo onze e meia a gente volta onze e quarenta e cinco e aí vocês podem preparar mais perguntas fazer as perguntas em seguida certo? Eu tinha uma proposta Lucas depois da pausa podíamos tentar depois da pausa talvez experimentar não sei o que você acha de abrir o som para todo mundo e fazer algo mais relaxado mais relaxado ainda em que o pessoal pode ir fazendo perguntas e discutindo e falando mais à vontade ótimo ótimo vamos fazer assim que dá para interagir mais rapidamente né? caso seja alguma dúvida e tal a gente faz isso assim até o pessoal pode todo quem quiser ligar o vídeo liga o vídeo e assim podemos ver todo mundo eu acho que a internet aguenta bem é, vamos fazer esse teste porque até dá para testar ver em gallery view por em gallery view e assim todo mundo vê todo mundo fica assim uma imagem bonita acho que é até legal talvez fazer um print também de todo mundo e tal para ficar o registro no final não, mas a gente faz sim acho que fica legal fica mais humano é, então vamos vamos experimentar isso e tirar e quem quiser pode ligar o vídeo eu vou ligar o vídeo também quando voltar e então fazemos então a pausa então agora quanto tempo? acho que 15 minutos né, tá bom é 11h31 vamos até uns 45 14 minutos tá bom para o pessoal tomar água levantar um pouco perfeito 14 minutos até já algumas perguntas aqui surgiram Lucas esse curso de ferramentas matemáticas vai relacionar mais com a física clássica ou a quântica? então pessoal assim deixa eu falar um pouco sobre esse curso quem vai dar esse curso sou eu então a princípio como todos os outros cursos eles deveriam acontecer presencialmente e eu não lembro agora exatamente quantas aulas seriam teria que ver o planejamento mas seriam eu acho que 12 aulas era um curso que começaria em março e iria até eu acho que o início de julho então seriam vários sábados é bom a ideia não vai ser fazer esse curso uma um curso de matemática apenas né é claro que no início vai ficar bem matemático o curso mas a ideia é que a gente consiga fazer algumas aplicações em física então assim eu começaria eu vou começar falando sobre operações com escalares e vetores né existem é uma coisa que muita gente sabe mas eu acho que é importante começar dividir basicamente as entidades da física em duas que são no caso os escalares os vetores escalar é apenas um nome um pouco mais composo para números aí a gente vai ter que entender como trabalhar com números e como trabalhar com outro tipo de grandeza que se chama grandeza vetorial aí a grandeza vetorial ela já é mais uma grandeza geométrica na medida em que ela tem módulo direção e sentido então a gente vai ter que saber bem o que é que significa cada uma dessas propriedades de um vetor saber decompor vetores que é uma coisa que eu acho que muita gente sabe né isso eu aprendi logo no início do ensino médio e também tem duas outras operações que são aplicadas a vetores muito importantes em física que são o produto escalar e o produto vetorial a gente vai tentar entender como essas operações são construídas porque assim da mesma forma que existem operações de soma ou de multiplicação no que diz respeito aos números mesmo existem operações diferentes que se aplicam a vetores no caso a gente vai ver duas em particular que são o produto vetorial e o produto escalar essa é a primeira parte depois daí a gente vai começar a trabalhar funções né é curioso que muita gente gosta de física mas nem todo mundo tem lá muito apreço pela matemática é claro que tem aquelas pessoas que adoram matemática né mas muita gente tem uma certa como é que eu posso dizer assim não gosta muito de matemática às vezes fala que a parte física me atrai mas a matemática nem tanto então o início dessa segunda parte onde a gente vai falar sobre funções vai ser bem matemático mas aí aos poucos a gente vai introduzir novos conceitos que em geral não são vestidos no ensino médio como por exemplo o conceito de limite a partir do conceito de limite a gente vai construir o conceito de derivada né e depois a gente vai chegar no conceito de integral que são essas operações que o Pedro falou agora muito rapidamente né também mas para o final a gente vai falar um pouco sobre equações diferenciais que são equações cujas soluções são funções em vez de números né vocês estão acostumados a trabalhar com equações cujas soluções são números então você tem lá uma equação de segundo grau uma equação de terceiro grau com as suas raízes e tal e tal e tal equações diferenciais já são equações cujas soluções são funções e a derivada e a derivada vai ter muito a ver com isso né na resolução dessas equações diferenciais e no próprio estabelecimento dessas equações também então limites derivada integral equações diferenciais e no final a gente vai falar um pouco sobre números complexos talvez eu inverta um pouco a ordem e fale sobre números complexos no final ou no início porque é algo que que é bastante usado em física não só na parte de quântica como o Pedro falou mas também em outras partes como corrente alternada por exemplo essa parte mais relacionada à eletricidade então é mais ou menos esse o programa então eu vou fazer na medida do possível aplicações relações com a física clássica e com a física quântica é claro que num primeiro momento vai ser mais simples fazer essas relações essas correlações com a física clássica mas o nosso objetivo é fazer também com a quântica é um curso que vai ser assim é um módulo de aulas que vai ser um pouco mais longo porque a ideia é que a gente vá bem devagar e que vocês façam um exercício matemática e matemática isso é muito importante vocês vão ter que praticar então sempre vai ter lá uma lista de exercícios claro que não vai dar para resolver toda a lista durante a aula mas eu vou procurar resolver alguns exercícios centrais então é mais ou menos essa a ideia do curso mas vocês vão receber as informações tudo bonitinho é provável que a gente comece daqui a duas semanas mas eu ainda estou vendo o calendário daqui a duas ou três semanas a gente deve começar esse curso vai postar no YouTube também? não sei Gabriel aí eu vou pensar se a gente vai colocar no YouTube também porque a princípio a gente coloca no YouTube só os cursos da manhã mas aí vamos ver se for o caso a gente pode colocar também então mais cerca de nove minutos de intervalo e aí a gente volta a gente tenta fazer isso que o Pedro sugeriu de ligar as câmeras e ligar as câmeras e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E então existe aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto